Nós vamos fazer o tradicional pé de moleque, que vai meio quilo de amendoim e duas rapaduras. O amendoim vai ser torrado lentamente em fogo de lenha, que é para dar mais sabor e mais consistência. O amendoim já está no ponto, agora é só colocar em uma peneira e tirar um pouquinho a pele dele. Agora levamos ao pilão, que é para dar uma pequena quebrada no grão do amendoim. Agora a gente vai derreter a rapadura. Coloca na panela uma xícara de água e em seguida duas rapaduras. Agora a rapadura já virou melado. Agora é só dar o ponto para ela voltar a ser o ponto de rapadura. Este é o ponto do melado. Ele não dissolve no fundo da xícara. Agora tem que bater um pouco o melado, para ele engrossar. Quando o melado formam estas bolhas, ele está no ponto. Agora é só colocar o amendoim e ir mexendo lentamente. Agora a gente coloca em uma forma úmida, forma de madeira úmida, que é para não grudar. Está pronto agora, só quando secar, a gente corta ele em pedacinho. Está pronto o pé de moleque. É o canal! . . .